Ah, você não mereceu o amor igual meu Era pra ser guardado, você não cumpriu os mandamentos E tanto pediu que conseguiu tudo acabado Ai, quero viver em paz, você pensou demais Meu coração sofrido, eu volto pra hoje Que o meu ponto proibido, eu nunca devia ter saído Que eu volto pra hoje Que o meu ponto proibido, eu nunca devia ter saído Mas eu soube, eu soube